Alô galerinha, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Henrique e aqui é a Débora E no vídeo de hoje está muito top, se você veio por causa da nossa thumbnail, você veio certo Porque hoje vamos falar sobre Tó, Amor e Trovão Isso mesmo, está muito top, é um filme que está nas portas, logo dia 7 desse mês vai estar esse filme Muito legal e a gente nada mais nada menos trouxe os brinquedos que vai vir para esse mês de julho na McLunch Feliz Com alguns spoilers que já trouxeram, alguns de outubro já trouxeram aí no canal, nos seus canais E a gente também trouxe esses spoilers que é o próximo brinquedo, que está muito legal, né Débora? É verdade, com certeza vocês vão amar Cada brinquedo mais bonito que o outro e muito top, muito top mesmo Alguns deles vêm Martins, o Thor, a Poderosa Thor Corg, a Valkyria O Senhor das Estrelas, o Groot Isso mesmo Thor com a armadura dourada, o brinquedo está muito legal Está muito incrível Assim como o filme também, o filme está excepcionalmente maravilhoso Eu gostei, eu gostei, eu já vi o trailer, está muito legal Thor, Amor e Trovão vai ser sucesso Assim como os brinquedos também, vai ser sucesso Porque ele vem conforme um padrão E igual a aqueles brinquedos que vieram ano passado, Débora Isso E pessoal, eu acho que vocês sabem qual é Daquele filme Eternos, eu creio que todo mundo aí se lembra ainda Então vai vir daquele mesmo formato Um corpinho pequeno Com a cabeça maior, grandona Vai ficar muito legal, muito top Um material bom de se brincar E de se colecionar também Então o filme está top Os brinquedos também estão top E eu acredito que vocês não vão ficar de fora E nem vão perder esses brinquedos, não é isso? E lembrando também, né Henrique Que nós também iremos garantir os nossos brinquedos também Com certeza, eu sei que não vai ser muito fácil Porque vai estar esgotado Mas vamos tentar conseguir os nossos brinquedos também Para a nossa coleção, tá bom pessoal? E vamos deixar aqui os brinquedos do Eterno Para que vocês possam recordar também E aí vocês vão ver que são muito semelhantes O material da mesma coisa Do mesmo jeito, do mesmo formato E a gente vai deixar aqui para você dar uma olhadinha E comparar um com o outro, tá bom pessoal? Vamos lá E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí pessoal, o que vocês acharam deste vídeo? Deixa aqui no comentário, pois queremos saber muito qual desses brinquedos vocês adquiriram na McLunch Feliz. Lembrando, não deixe de ver outros vídeos que vão me deixar aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Já se inscreve, ativa o sininho, deixa teu like, pois toda semana temos vídeos novos. Valeu pessoal, forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.